A mobilização maior deve ser nos hospitais de base de Vitória da Conquista, o Hospital Clériston Andrade em Feira de Santana, o Hospital Prado Valadares em Jequié e o Hospital Luiz Viana Filho em Ilhéus. Em Feira, o Sim de Saúde fez uma reunião e volta a se reunir hoje, à tarde. Vamos aguardar que médicos e profissionais da área de saúde cheguem a um acordo. Até porque, segundo Gabriel Pinheiro, já posso chamar, ele está ao vivo lá no pátio do HG, Hospital Geral do Estado, o movimento está aumentando e aumentando, não é isso mesmo, Gabriel? É isso mesmo, Daniela, o movimento aumenta tanto de pacientes quanto, olha só, de manifestantes. Agora, eles acabam de chegar, chegam com um carro de som, mas agora há pouco, Daniela, nós conseguimos imagens aí de dentro do Hospital Geral do Estado que refletem como o movimento está grande por aqui. Para se ter uma ideia, chegam muitas pessoas de outros locais, buscando atendimento no HGE, que sempre já é um hospital bastante procurado. Agora, ainda mais, olha só essas imagens. As macas estão na recepção, Daniela. Nós não conseguimos entrar, fomos barrados aí na portaria, fizemos o que foi possível, mas mostramos que a superlotação chega, de fato, ao Hospital Geral do Estado, por conta da paralisação nas demais unidades. Aqui, apenas urgência e emergência, os pacientes que chegam buscando outro tipo de atendimento, que normalmente é oferecido nos postos de saúde, estão sendo encaminhados para voltar para suas residências, para esperar um melhor momento, e os médicos não atendem nem mesmo para orientar que remédio esses pacientes devem tomar, Daniela. Pois é, e eu estou entendendo por que o movimento está aumentando. 41 hospitais integram a rede estadual, sendo que 20 deles ficam aqui na capital e também alguns na região metropolitana. Em 2010, foram mais de 98 mil atendimentos ambulatoriais por dia. Então, você imagina essa demanda, uma rede que contabilizou em 2010 mais de 35 milhões de atendimentos em um ano todo. Quando para, imagine como é que fica a situação, não é, Gabriel? Pois é, exatamente, Daniela. E as pessoas, nós sabemos, não é? O Hospital Geral do Estado, embora nós tenhamos hoje outro grande hospital, olha só, olha só a situação. Essas imagens são bem fortes. As macas estão na recepção, na parte interna. As pessoas não têm mais nem como ficar nos corredores. Quem chega não tem como ser atendido aqui no HGE, Daniela. As pessoas somente quem está em estado de urgência, emergência, com risco de morte. Essas sim estão entrando. As outras ficam aí, esperam. Mesmo as que entram em estado grave, tem que esperar. Mais uma vez eu friso, tentamos entrar, mostrar a parte de dentro do hospital, mas não conseguimos. Aquelas imagens foram feitas pela janela, respeitando, é claro, a determinação do HGE. Mas é o que você disse, quem chega aqui volta e a demanda é muito grande. O HGE é, sim, referência no Estado. Então, muitas pessoas acabam buscando essa demanda reprimida e chegam justamente, Daniela, buscando este atendimento aqui no Hospital Geral do Estado. Nós imaginamos que no Hospital do Subúrbio a situação esteja bastante parecida, Daniela. E confirmando o que eu dizia a respeito da distribuição dos recursos. Eu estou lendo aqui, Gabriel, a fala de Jair Nilson Paim, titular em Políticas de Saúde da Universidade Federal da Bahia. Ele disse que situações como essa, que envolvem greves e questionamento de condições de atendimento, mostram que o nosso país enfrenta uma encruzilhada na área de saúde, especialmente na área pública. O especialista diz que nos últimos anos a participação da União na saúde tem se reduzido e os que garantem estabilidade ao financiamento do SUS são estados e municípios. O especialista diz ainda que o valor do PIB, que é o quê? A união das riquezas de um país, o PIB destinado à saúde, é apenas de 41% do gasto. E é público, sendo que em países com sistema semelhante, esse gasto vai, ou esse investimento, vai a 70%. Então, onde é que nós vamos chegar com uma saúde assim? Há problemas ainda piores, porque é uma bola de neve. Ele ainda diz que há uma encruzilhada no SUS. Não tem como oferecer serviço para todos e de qualidade com esse investimento de apenas 40%. É um entrave que pode estourar em greves e em má qualidade do serviço. Está dito e está visto. Olha aí, veja agora a imagem do HGE, confirmando tudo que o especialista está falando. Um estudioso da área de saúde da UFBA, Universidade Federal da Bahia. 8 horas 24 minutos, confirmando o que ele diz, movimentação do HGE. Ao vivo. Obrigada, viu, Gabriel Pinheiro? Ok, Daniela. Só mais um detalhe. É a categoria aqui de saúde informa que, em caso de emergência, a população deve procurar unidades terceirizadas conveniadas com o SUS. Unidades particulares, como o Hospital São Jorge, o 2 de julho, o Espanhol e o São Rafael, apenas para citar alguns. Daniela. Muito obrigada, viu, Gabriel? Muito obrigada e aguardamos que a situação se resolva o quanto antes. Porque sem saúde não dá para ficar. A morte pode esperar? Pergunta que a gente faz. 8 horas 25 minutos. Daqui a pouquinho também no Bahia Anual, uma entrevista ao vivo com o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Almiro Sena. Ele já está aqui no estúdio.